O carnaval está se aproximando e nessa época muitas pessoas viajam e também se aglomeram nos desfiles de escolas e blocos. Segundo especialistas, a folia acaba aumentando o risco de transmissão da covid. Por isso, é importante colocar a vacinação em dia. É importante salientar que com a proximidade do carnaval, a aglomeração de pessoas, existe um risco maior de aumentar os casos de covid. Então, nós enfatizamos a importância daquelas pessoas que ainda não fizeram a sua dose de reforço, que procuram uma unidade de saúde para que possa ir para o carnaval de uma forma segura. Legenda Adriana Zanotto